Olá amigos, o sol brilha para todos, mas ele brilha um pouco mais para nós brasileiros. Se você acordou para esse dia maravilhoso, é hora de você se perguntar Eu estou seguindo meu sonho? Eu não estou falando daquele sonho de criança que você tinha de ser astronauta. Não, aquele sonho verdadeiro seu. Aquele sonho que você não conta para ninguém. Aquele sonho que você guarda. As sete chaves. Você está fazendo de tudo ao seu alcance para atingir esse sonho? Eu sei que muita gente não iria acreditar nele. Eu sei que muitas vezes para você é difícil acreditar nesse seu sonho. Para nós brasileiros o sol brilha muito, mas as dificuldades estão no nosso caminho. Mas se você der um passo por vez, que seja só um passo em direção ao seu sonho, eu garanto que hoje você vai ter uma felicidade inexplicável. Que você vai simplesmente conseguir um avanço no seu objetivo. É só isso que você quer. É só isso que você se importa. Se você vai chegar ou não no seu sonho, não cabe hoje você saber. O que você pode fazer é dar um primeiro passo. Porque se você não estiver trabalhando para o seu sonho, indo em direção a ele, não importa que maneira você encontre para isso. Que dificuldades venham no seu caminho. Se você não trabalhar pelo seu sonho, eventualmente você estará trabalhando para o sonho de alguém. Enquanto você estiver trabalhando para o sonho de alguém, não tem como você ser feliz. Não tem como você ter aquela sensação de satisfação. De ter dado um passo em direção aonde você queria chegar. E é por isso que hoje, você tem que agradecer a Deus. Por mais uma oportunidade, por mais um sol brilhando. E dar aquele passo em direção ao seu sonho. Não importa qual, não conte para ninguém. Guarda ele para você. Contente-se consigo mesmo, tendo alcançado um pouco mais. Só um passinho a mais, é tudo que a gente precisa. Obrigado a todos. Eu desejo fazer uma série de vídeos um pouco mais motivacionais. Visto que no meu canal estou sempre falando sobre políticas e eventos mundiais. Que normalmente não tem uma positividade em relação a isso. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Se inscrevam, compartilhem, digam se vocês desejam mais dessa série. E eu prometo trazer mais para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.